Veja bem, eu acho que na medida que a gente vai, o governo vai buscar de toda forma de receita. Eu particularmente sou o contrário dos jogos, mas acho que tem boa chance de aprovar na casa de se mandar um projeto desse. Eu não vejo na casa uma posição como a minha ser a predominante. Agora, se nós dependermos disso para regularizar as contas públicas, nós estamos de novo tangenciando o problema. O problema é que o governo não corta os seus gastos. Eu acho que tudo isso é possível de ser debatido de forma de ter mais receitas para que a gente possa resolver mais problemas no país, mas não necessariamente para equilibrarmos as contas. O país que depende de um jogo de azar para poder resolver a sua conta é mais ou menos igual o trabalhador que não tem salário e vai para o cassino para ganhar o dinheiro para poder pagar a sua despesa. É a mesma coisa, não podemos ir para o cassino para resolver o nosso problema. Então vamos depender da sorte dos outros. Obrigado. 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 Obrigado.